Com o recurso Waypoints, você pode programar o drone para gravar uma série de posições que ele pode fazer. Ele vai gravar a posição pelo GPS, a direção onde ele vai estar apontando e o ângulo da câmera. Então você pode depois, futuramente, executar essa mesma missão para comparar, por exemplo, se houve um desmatamento numa região ou qualquer outra coisa que você queira controlar. O drone vai fazer exatamente o mesmo caminho e vai bater as fotos exatamente do mesmo ângulo. Vamos ver como é que funciona isso. Então vamos gravar uma missão de Waypoints para depois a gente poder executar ela novamente. A gente clica nesse ícone do controle remoto e depois nós vamos clicar na opção Waypoints. Aqui ele pergunta se você quer recuperar uma missão feita anteriormente. Eu vou clicar aqui em Not Restored, quer dizer, não salva. Se você salvou uma missão anteriormente, você pode clicar no Recover. E agora eu vou voar o drone até o ponto inicial da minha missão. Eu vou clicar ali na imagem da câmera, na janelinha pequena, para ela ficar grande, para eu poder ver melhor. Vou posicionar a câmera e eu vou apertar o botão C1, que fica do lado esquerdo atrás do controle remoto, para marcar o primeiro ponto da missão. No mapinha vai aparecer uma bolinha azul. Vou clicar no mapa para aumentar, para ver melhor. Olha lá, ali já tem, na posição onde está o drone, que é a setinha vermelha, já está o primeiro ponto marcado. Agora eu vou voar até o segundo ponto dessa missão. Posiciono a câmera. Abaixo, levanto do jeito que eu quero, porque ele vai gravar também a posição do gimbal. E aperto o C1 novamente para marcar o segundo ponto. Vou voando, olhando para frente, para onde eu estou indo, para não bater em nada. E vou para o terceiro ponto, ajusto a câmera na posição que eu quero e aperto o C1 novamente. Pronto, marquei três pontos dessa missão. Agora eu vou clicar no número 1, no primeiro waypoint. E aqui eu vou escolher uma ação, para ser feita aqui. Então, está marcada aqui, nada. Eu vou marcar foto. Clico na seta para o lado, vou para o segundo ponto. E vou escolher foto de novo. De novo, vou para o terceiro e escolho foto também. Então, quer dizer, em cada waypoint ele vai bater uma foto. Vamos clicar nos três pontinhos e depois em Save Task. E vou clicar em Task Library. Aqui eu posso renomear a missão que eu fiz, para depois eu lembrar. Então, eu vou colocar aqui, Missão. Está vendo aquele botãozinho Load ali? No futuro você pode carregar essa missão novamente. Antes de começar qualquer missão, uma coisa muito, muito importante. Se você gravou uma missão anteriormente, quando você decolou de um determinado ponto, você, quando for executar novamente essa missão, você tem que decolar do mesmo ponto. Não precisa ser exatamente o mesmo ponto, mas tem que ter mais ou menos a mesma altura. Porque nas missões, o drone grava as alturas relativas ao ponto de decolagem. Então, se você gravou uma missão em um ponto de decolagem original e depois for executar em um ponto X, bem mais abaixo, vai dar tudo errado. O drone pode até acabar batendo em alguma montanha ou em algumas árvores. Nós vamos clicar no botão Go para executar a missão. E vai aparecer essa tela com as verificações para você fazer. Então, quando a missão acabar, você vai voltar para casa. A altitude, 300 metros. Se ele não tiver sinal, ele continua a operação. E aqui você escolhe como polígono. Se você escolher como arco, ele vai fazer as curvas suaves entre um ponto e outro, mas não é possível gravar ações, como fazer fotos. E finalmente você clica no botão Start. O controle remoto manda a missão para o drone. E agora o drone vai para o primeiro ponto. Ele se posiciona na direção que estava gravada do primeiro ponto. Faz a primeira ação, que é tirar a foto. E agora ele vai para o segundo ponto. Chegou no último ponto, fez a última ação e acabou a missão. Então, agora ele vai voltar para casa sozinho. Inclusive, você pode até cancelar o volta para casa e fazer ele voltar manualmente. Não tem necessidade dele subir até 300 metros. A gente coloca essa altura só com uma segurança para evitar que ele vá bater em algum morro muito alto que tenha na proximidade.